Vamos a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a casa de Deus É muito prazer que nós estamos aqui nesta manhã No templo sede da igreja, a evangélica Assembleia de Deus Na Avenida Bahia 309, em Araguai, em Minas Gerais A você meu irmão e amigo, que está conosco E você também que está pelo nosso canal do Youtube Sejam todos muito bem-vindos E com o pastor, o presidente, o pastor Osmar Ferreira da Cunha Eu convido os irmãos que estão aqui no templo Para nós estarmos elevando a Deus em oração Os que puderem ficar em pé, nós estaremos orando ao Senhor Escola Bíblica Dominical Senhor, nós estamos na Tua presença Agradecidos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já tem feito E por aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas E pedimos ao Senhor que venha de uma forma especial Está guardando a nossa vida, o nosso coração E que possamos ter momentos preciosos de aprendizado a Tua Palavra Pois o Teu Filho estará ministrando hoje esta aula aos nossos corações Fala profundamente Senhor conosco Nós oramos crendo no Senhor E já te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Eu convido a igreja a estar orando a Deus Com dois íons da nossa árvore cristã 614 Aliás, um íon da árvore cristã 614 E estamos felizes de receber que nosso Senhor Ismael Piorim Seu amigo José de Souza Sejam bem-vindos a esta casa É maior do que isso 714 714 Eu aviso a terra por mim Um direito para sempre morar As mansões do meu Pai Que Jesus foi pra mim, meu amor Vou morar, vou morar, vou morar Nessa terra celeste por mim Vou morar, vou morar Dessa terra celeste por mim Eu cantei deste lindo marido Pelos livros ao meu Salvador Pois aí me criei Senhor, puxa as tristezas de dor Vou cantar, vou cantar Dessa terra celeste por mim Vou cantar, vou cantar Dessa terra celeste por mim Deixe aí este mundo a gritar Para ir a Jesus adorar Desta linda cidade real Em retornas de fim Como está? Como está? Como está? Nessa terra celeste por mim Como está? Como está? Como está? Nessa terra celeste por mim Glória a Deus Glória a Deus Em outros séculos Não foi manifestado aos filhos dos homens Como está? 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 Hermes engenheiro Nessa terra Criado Para o que há no особенноiro Que tem uma général Que síria Que se tornei para hin и dia Para a nuca Euono e potestade nos céus segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor no qual temos ousadia e acesso e confiança pela nossa fé nEle portanto vos peço que não desfaleçais das minhas tripulações por vós que são a vossa glória Senhor nós estamos na tua presença te agradecendo por tudo, por esta manhã que o Senhor tem nos proporcionado estar no Senhor na tua casa para glorificar-nos e exaltar-nos o teu santo nome pedimos a ti permaneça conosco nos dê-se uma aula espiritual use o teu cérebro evangelista Manuel Valentim para nos transmitir a tua palavra mais uma vez na autoridade, emoção e sabedoria do teu Espírito Santo fala conosco papai nós oramos em nome do Senhor Jesus os irmãos podem sentar antes de receber aqui o nosso professor nós temos como objetivo geral estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos e o objetivo específico nós temos três explicar o mistério oculto de que os judeus e os gentios seriam o só povo integrante do mesmo corpo segundo expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas terceiro mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em templo ou porto então nós vamos estar ouvindo neste momento o nosso professor o evangelista Manuel Valentim e dizer aos irmãos aos professores que esta semana nós estaremos fazendo uma reunião com todo o corpo docente aqui da escola bíblica dominical e já agradecer a Deus por este tempo que Deus tem nos permitido retornarmos da sua casa na sequência o nosso presidente estará dando os avisos finais a oração e a bênção apostólica contigo com o dia de hoje cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus um bom dia muito obrigado pastor Dr. Guzmar pastor Paella pelo convite que está aqui e aprender com os irmãos essa revista tem sido um estudo sobre o livro de Efésios e realmente nós estamos estudando e aprendendo sobre o livro de Efésios então uma lição muito preciosa e um estudo também muito precioso poder estudar o livro capítulo por capítulo bem o pastor Laleu já lê os objetivos específicos então nós vamos seguir a revista didaticamente já que a revista foi elaborada de uma maneira didática então não podemos sair da didática então o mistério da unidade revelar nós sabemos que esse mistério ele foi revelado na pessoa do Senhor de Jesus Cristo e na introdução o autor nos fala que Paulo e demais apóstolos bem como os profetas do Novo Testamento eles receberam essa revelação esse entendimento essa revelação ela vem pelo Espírito Santo e aí muitas pessoas perguntam mas havia profetas na época do Novo Testamento da Igreja Neotestamentária João Batista foi um deles e nós temos outro lá no livro de Atos citado que é o Lagal que falou com o apóstolo Paulo e aí nós estudaremos o conceito do mistério o mistério que esteve oculto nas eras passadas que foi revelado na nova aliança e que foi pré-estabelecido por Deus na eternidade nós sabemos que o projeto de Deus da salvação do homem o homem e da mulher que se arrepende na pessoa do Senhor Jesus Cristo está lá no livro de Gênesis 3.15 se eu não me engano quando após o pecado de Adão e Eva o próprio Senhor Deus o Pai chega para a serpente e dá o pronunciamento de que o filho iria ferir a serpente na cabeça e a serpente iria ferir o filho do calcanhar ele estava então se referindo a crucificação ali já estava revelando o plano do projeto dele Deus o projeto dele para a retenção da humanidade para todo aquele que crer o conceito bíblico de mistério então nós sabemos que o mistério vem de uma palavra grega misterio que é um segredo uma doutrina secreta que foi divinamente revelada no passado nós tivemos aí uma autora americana que lançou um livro chamado o segredo como se fosse a solução da humanidade não é não é o segredo que foi revelado é a pessoa do Senhor Jesus Cristo inclusive numa das falas de Billy Graham ele disse que o maior feito da humanidade não foi o homem pisar na lua mas foi Deus em carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo pisar na terra como a palavra diz e ele habitou entre nós e vimos a sua glória a glória do filho unigênito do pai e o autor da lição ele bate bem nessa declaração de que essa revelação ela não é para alguns ela não é especial só para alguns algumas pessoas especiais ou só para os pastores ou para os obreiros essa revelação ela é para todo aquele que crer no Senhor Jesus né e essa verdade ela esteve oculta encoberta até que num tempo determinado por Deus ela venha a ser revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo e teve alguns durante a história da igreja neotestamentária teve alguns grupos que tentaram desvirtuar essa verdade né como o autor cita aqui né levando ao misticismo como por exemplo culto aos anjos né então não tem nada de misticismo né essa esse segredo essa revelação da palavra de Deus ela está aberta a qualquer um de nós né basta pedir e receber buscar e achar bater e receber como a palavra de Deus diz o desconhecimento do mistério ele tem dois né o autor aqui ele cita aqui no versículo quando o apóstolo Paulo fala noutros séculos não foi manifestado como agora né ou seja no passado os profetas né os sacerdotes eles tiveram um vislumbre eles tiveram sim uma certa revelação de que haveria a retenção mas eles não sabiam como por quê? porque lá em João 8,56 o próprio Senhor Jesus afirmou que Abraão viu o dia do Senhor então muitos dos servos do Senhor na época do Velho Testamento eles tiveram um vislumbre tiveram uma pequena revelação um pequeno entendimento de que haveria uma retenção futura né mas eles imaginavam que seria apenas para o povo de Israel mas na verdade não seria seria para todo aquele que nele crer né e no próprio livro de Números 11,4 a gente vê o relato né de Moisés quando o povo saiu do Egito que saiu junto com o povo do Egito uma leva de estrangeiros esses estrangeiros já era já uma revelação futura de que junto com o povo de Israel junto com os judeus haveria outros povos também que alcançariam a libertação né não apenas do Egito mas a libertação do pecado porque o próprio apóstolo Paulo disse o pecado não terá domínio sobre vós é uma afirmação não é uma pergunta né então nós temos que comportar com a palavra de Deus item 3 o mistério e os profetas da antiga aliança então ele cita aqui que os escritores do antigo testamento não apenas conheciam o respeito das bênçãos prometidas aos gentios mas eles também fizeram ação então quando Deus abençoou a Braão e disse em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus abençoado já estava dando uma revelação de que a bênção alcançaria outras famílias e não apenas o povo judeu e que os profetas não sabiam como isso aconteceria como Deus faria algo totalmente novo então eles sabiam que haveria mas não sabiam como que Deus iria fazer e nós podemos ver no livro de Hebreus que nós já estudamos aqui no passado a gente vê o autor de Hebreus ele dá a revelação o entendimento de toda a prática de sacrifícios e de ordenanças que eram feitas na época do Velho Testamento e que apontavam todas elas apontavam para o sacrifício Pascual para o Senhor Jesus e para a pessoa do Senhor Jesus e o autor continua que judeus e gentios seriam um só povo integrante do mesmo corpo ou seja a igreja a igreja de Cristo a igreja o corpo de Cristo esse mistério oculto inclusive lá em 1 Timóteo 2 4 o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo que Deus deseja que todos cheguem a salvação todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade então a vontade de Deus é que todos recebam o entendimento da revelação da verdade vamos ao item 2 então nós já vimos o item 1 que é o mistério culto no Antigo Testamento vimos o conceito bíblico de mistério o desconhecimento do mistério na época do Velho Testamento aos profetas do Velho Testamento o mistério dos profetas da Antiga Aliança 23 agora vamos ao tópico 2 o mistério revelado do Novo Testamento né revelado aos apóstolos e profetas esse mistério manifesta pela revelação ou seja o apóstolo Paulo ele frisa bem que esse entendimento espiritual ele vem pela revelação da palavra nós sabemos que há que o conhecimento ele forma ele forma a pessoa mas a revelação da palavra é que transforma a transformação vem pela revelação da palavra por isso que todos nós devemos pedir o auxílio do Espírito Santo para que nos faça entender a palavra de Deus e isso não tem nada a ver com o grau intelectual ou de formação porque Deus dá a todos sabedoria né a palavra de Deus diz que aquele que tem falta de sabedoria é essa Deus que dá a todos livremente e depois não lança no rosto né então o apóstolo Paulo ele deixa claro que ele não recebeu apostolado de homem algum né que a doutrina que ensinava também não aprendeu com nenhum homem e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum ou seja a chamada a doutrina e a comissão de Paulo ela foi pela revelação do Senhor Jesus e quando que ocorreu isso em Atos 9 versículos 5 e 15 quando o Senhor Jesus no caminho de Damasco aparece a Paulo Paulo vê tem a visão visão não sonho mas a visão real da pessoa do Senhor Jesus que o Jesus é glorificado tanto é que os seus olhos né cegaram por três dias né e ali o Senhor Jesus se revela a ele quando ele pergunta Senhor né o Senhor com S maiúsculas nós vamos ver na nossa Bíblia né ele teve entendimento era Deus falando com ele e aí o Senhor Jesus disse eu sou Jesus a quem tu persegue né então ali houve a revelação ele recebeu a revelação e o Senhor Jesus falou pra ele dura coisa é recalcitrado como sabe nós em outras palavras o Senhor Jesus estava dizendo pra ele eu já chamaria você e não tem como você fugir da minha chamada é como da lua e ponta de faca não tente batalhar comigo porque você vai perder e eu vou vencer né em outras palavras como se Jesus estivesse dizendo isso não resista né a minha vontade ao meu chamado que eu tenho para a sua vida e o apóstolo Paulo entendeu né e ele assegura que foi revelado pelo Espírito de Deus né que ele recebeu essa revelação pelo Espírito Santo né e que não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana então às vezes na nossa igreja nós encontramos muitos irmãos com o conhecimento muito grande da palavra né mas pouca revelação porque pensa que basta o conhecimento não basta conhecer o Jesus histórico eu e você nós temos que procurar conhecer o Jesus ressurreto rei reinando na glória ao lado do Pai cheio de glória e majestade e poder então é esse o Senhor Jesus que eu e você como cristãos né temos que buscar cada vez mais a revelação e dizer que eu já recebi o que você já recebeu e que está muito bom chega para aí não é suficiente a cada dia Deus através do Espírito Santo nos revela uma característica uma qualidade verdade dele mesmo para conosco e ao ler a palavra e pedir o auxílio do Espírito Santo para receber essa revelação e esse entendimento espiritual a gente vai crescendo um conhecimento em intimidade com Deus isso que eu estou falando eu já provei na minha vida em diversas vezes em diversas ocasiões Deus falou na palavra e eu crie e aconteceu exatamente como estava escrito porque a palavra não volta vazia e aí eu conheço Deus numa maior intimidade porque eu vejo a palavra se cumprindo ao meu favor eu vejo o amor imerso de Deus para comigo e para com você e assim nós vamos crescendo em graça e glória diante de Deus não tem nada de mágica nem misticismo o mistério oculto revelado o mistério é revelado a igreja o pai idealizou tudo desde sempre então muitos irmãos pensam que o plano foi consequência do pecado de Adão e Eva não foi Deus na sua presciência ou seja no seu conhecimento passado do presente e do futuro e que tem o comando e o controle de todas as coisas eu gosto de usar essa expressão Deus tem o comando e o controle temos atrás passou um filme chamado a cabana que simulava e apontava que Deus tinha apenas o comando não Deus tem o comando e o controle de todas as coisas na nossa vida por isso que a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus porque ele está no comando e no controle de todas as coisas então o pai idealizou tudo desde sempre prossegue com a execução da obra de Cristo também com a criação de um novo povo um novo povo separado para ele exclusivo para ele a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas e a nós agora que estamos na época da graça e o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sob a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida e ele aqui ele dá uma afirmação que nós estamos vivendo a igreja é a principal agência divina de divulgação dessa verdade desse mistério que foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo então de uma certa maneira né concordando com a palavra de Deus todas as coisas contribuem né então essa época que nós estamos vivendo nós estamos aprendendo a usar a mídia a serviço da propagação do evangelho nós estamos aprendendo a usar de melhor maneira a mídia para alcançar outras pessoas né então a afirmação aqui do autor que a agência a igreja é a principal agência divina de divulgação está certa e nessa divulgação a gente deve usar todos os meios disponíveis né com sabedoria e com noção a magnitude do mistério outrora outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoas etnias ou classe social ou seja o judeu ele pensava que era só para ele né inclusive o próprio apóstolo Pedro né o senhor quando o chamou né para ir até a casa de Cornelis um centrião da corte italiana né Pedro pensava que a salvação era só para os judeus mas quando ele viu o Espírito Santo né recair sobre a casa de Cornelis tomerem a sua casa e eles serem cheios do Espírito Santo e falarem em línguas ele reconheceu que essa revelação a salvação não era apenas para os judeus mas era para todo aquele que nele crê porque o próprio senhor Jesus lá em Mateus 28 quando ele deu a ordem ídimo todo mundo ídimo todo mundo e pregar o evangelho então é para todo mundo então a autora até cita aqui que alguns líderes da igreja primitiva eles demoraram em tendência e mistério né onde todos são aceitos em Cristo mas através da intervenção de Deus dando a revelação dando o entendimento né o apóstolo Pedro então ele chegou ao entendimento de que a salvação era para todos não apenas para o judênio né item 3 o mistério pré-estabelecido por Deus então o autor aqui frisa bem Deus não foi surpreendido com o pecado no ébio desde a eternidade o senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos né então o eclesiaste mesmo diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu então há tempo para cada coisa então a vinda do senhor Jesus a revelação dessa verdade estava pré-estabelecida por Deus mas que se cumprisse no tempo determinado por Deus item 1 as riquezas infondáveis de Cristo né o apóstolo Paulo ele chama esse mistério revelado essa revelação preciosa do entendimento da palavra de riquezas insondáveis de Cristo ou seja cada vez que eu e você lemos a palavra pedimos a Deus um entendimento espiritual e o Espírito através do Espírito Santo o senhor traz um entendimento a nós daquele daquela passagem que estamos lendo meditando ali está se revelando uma riqueza insondável de Cristo para mim e para você né e ele diz que essa expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano ou seja lá em Efésios 3.20 o apóstolo Paulo diz não diz não afirma que Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos ou seja Deus não é surpreendido mas nós somos surpreendidos pela glória de Deus pela bondade de Deus pelo amor de Deus pela revelação da palavra que vem até nós a mensagem da qual ele foi encobrido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiveram com o mundo proclamar que essas dicas foram projetadas desde a eternidade sendo livremente consentidas aos homens por meios de Cristo ou seja o apóstolo Paulo ele afirma categoricamente que esteve oculto mas agora foi revelado e que nós temos a oportunidade maior do que os crentes no passado de ter o entendimento a revelação da palavra no passado veja bem não havia tantas líderes de estudo como hoje há isso é uma obra de Deus para que o seu povo conheça entenda a palavra estude medite e tenha conhecimento espiritual é uma bênção também e tudo abrange um perneblásico ou seja um bom propósito né um bom propósito da vontade de Deus que articulou o plano né a pessoa de Jesus Cristo executou o plano e o plano foi pré-estabelecido por Deus ou seja não aconteceu por acaso ou seja aprendemos que os três P da ação de Deus 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 é um Deus de princípios os princípios estão aqui é um Deus de planos e é um Deus de propósitos eu aprendi isso na minha vida né até até nas dificuldades há um propósito de Deus para conosco né alguns irmãos não entendem isso mas preciso entender Deus é um Deus de princípios imutáveis que é a palavra planos ele usa os planos que convêm a ele que ele tem para cada um de nós e propósito porque ele tem um propósito há um propósito na vida de cada um de nós dois o eterno propósito em Cristo né como vimos anteriormente o mistério desde o século esteve o culto em Deus e tudo criou inclusive no nascimento de Jesus né o anjo revelou a Maria o plano de Deus ela não ficou sem saber e quando Maria e José foram levar o Senhor Jesus ainda criança para apresentar no tempo havia ali a palavra diz discípulo poderia até chamá-lo de profeta né o semeão que estava ali né adorando a Deus e que tinha recebido o entendimento a revelação de que a salvação viria para Israel e quando ele pegou a criança no colo ele falou Senhor pode agora recolher teu servo porque meus olhos viram a salvação e a amiga recebeu a revelação então se formos estudar a palavra nós vamos ver que diversos servos de Deus né receberam a revelação ainda no início da vinda do Senhor Jesus e do nascimento do Senhor Jesus ou seja Deus não deixa em oculto a vontade dele quando nós buscamos entender essa vontade trocando em miúdos o que o apóstolo Paulo uma das coisas que ele está afirmando aqui em Efésio é gente irmãos Deus não deixa em oculto a sua palavra quando nós buscamos a revelação o entendimento dessa palavra para a nossa vida ele se revela ele dá entendimento por isso que todos nós devemos buscar o entendimento estudar meditar meditar na palavra né assim o plano de salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o design divino para serem executados por intermédio de Cristo ou seja Deus já tinha prestabilcido e de que esse mistério seria executado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e ao fazermos uma correlação com o livro de Hebreus a gente vê que havia necessidade de vir cordeiro imaculado puro sem pecado para se oferecer em sacrifício por todos nós como era no passado então foi o Senhor Jesus que se ofereceu por nós pela nossa vida o plano divino pré-estabelecido o plano divino não surgiu com o advento do pecado de Adão Deus não foi apoiado de surpresa ele sempre esteve no controle aqui vou adicionar a palavra comando e já tinha um plano de salvação presta perecida desde a eternidade esse comando e controle de Deus ele não impede o nosso meio capítulo Deus permite a cada um escolher e tomar a decisão mas se buscarmos na palavra o entendimento a revelação ele aponta o caminho e ele diz o caminho é este então cabe a nós como servos obedientes obedecer a palavra seguir pelo caminho da verdade né inclusive lá em Jeremias 10 16 eu vou até ler aqui para os irmãos terminando né um texto que prova que já no passado aos profetas Deus revelava que haveria um povo né diz assim não é semelhante a este a porção de Jacó porque ele é o criador de todas as coisas e Israel é a vara é a vara de sua herança Senhor dos exércitos eu sou ou seja toda vez que na palavra Deus fala sobre Jacó o povo de Jacó e fala em Israel Jacó ele está se referindo ao povo hebreu ao povo judeu Israel ele já está se referindo ao Israel espiritual e quando ele diz aqui Israel é a vara da sua herança nós vamos concordar lá com João 15 5 quando o Senhor Jesus disse eu sou a videira verdadeira o meu pai é o cantor vós sois a vara ou seja o Senhor confirmando né que nós fomos enxertados nós somos a vara né o plano divinamente vai estabelecer então nós já vimos Deus não é apanhado de surpresa nós somos surpreendidos né sempre somos surpreendidos pela pela manifestação do amor da bondade de Deus para conosco mas Deus não é nunca né pego de surpresa ele está no comando e no controle de todas as coisas ele ordena todas as coisas né e essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história há um propósito eterno em andamento então atrás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento então até essa situação que nós estamos vivendo há um propósito de Deus para cada um de nós ensinarmos primeiramente assim a nossa igreja dentro da nossa casa né ensinarmos a valorizar aquilo que não valorizávamos que era comunhão né que era estar na casa do Senhor né a nos ensinar a buscar dentro de casa né mais a Deus então tudo tem um propósito tudo tem um propósito Deus usa todas as coisas para o nosso ensinamento mas nós temos que estar como alguns irmãos temos que estar ligados ligados com o Espírito Santo para poder perceber e receber esse alerta do Espírito Santo e ele então termina Deus é soberano e controla todas as eras tempos e circunstâncias nesse eterno propósito no tempo previamente determinado o mistério da igreja foi executado em Cristo o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele temos ousadia e acesso ou seja o véu foi rasgado de cima a baixo temos acesso direto ao Pai na pessoa do Senhor Jesus Cristo devemos chegar a Deus com ousadia com fé com confiança né porque sem fé é impossível agradar a Deus e a fé ela vem eu ouvir e ouvir a palavra de Deus então por isso eu e você precisamos meditar na palavra pedir entendimento a Deus o que Deus está querendo falar conosco naquele dia naquele momento através da sua palavra e a conclusão o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas no tempo estipulado Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas e a nós agora judeus e gentios estavam inseridos neste mistério realizado por Deus a salvação para todos tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade ou seja não fugir do evangelho das boas novas não fugir da palavra anunciar a palavra né não sei se foi Billy Graham que disse mas já linha a afirmação preguem sempre se possível com palavras né então primeiramente a nossa vida e esse tempo que nós estamos vivendo Deus está nos ensinando muita coisa porque muitos de nós né estamos resgatando hábitos que estavam até então esquecidos culto doméstico né sentar na mesa todos juntos na hora do almoço do jantar orar antes das refeições né ler a palavra meditar usar as mídias na propagação do evangelho dar valor aquilo que parecia né parecia sem muito valor ou parecia normal como a comunhão com os irmãos o estar na casa de Deus então tudo isso Deus está nos fazendo refletir nesse momento que Deus possa nos abençoar desejo a todos um domingo de bênção muito obrigado pela oportunidade pastor e aí Deus teo Oh, com cego andei e perdi um vagão Longe, longe do meu salvador Mas que o céu ele desceu e seu sangue perdeu Pra salvar o pobre pecador Cante Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Um pecado castigado em Jesus E foi a linda da fé Com os olhos abriu E agora me alegra em sua luz Eu ouvia falar Dessa graça sem bar Que o céu trouxe nosso Jesus Mas eu sou muito difícil O vermelho e não quis Ao Senhor que morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi O meu pecado castigado em Jesus Foi a linda pela fé Que os olhos abriu E agora me alegra em sua luz Mas um dia eu vi Onde um dia eu vi O meu pecado eu vi Sobre mim a espada eu vi Apesar do fugir Em Jesus Em Jesus me escondi E abri no seguro Dei meu cheiro Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi O meu pecado castigado em Jesus Foi a linda pela fé Que os olhos abriu E agora me alegra em sua luz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi E este meu coração Conheçendo-me Ode céu E este meu coração Façando-me Onde um dia eu vi O meu Jesus A sofrimento A sofrimento Pra salvar O pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abriu E agora me arrependo em sua luz Louvado seja Deus Eu quero cumprimentar a Igreja com a paz do Senhor Jesus Cumprimentar também os internautas que estão conectados Tanto no canal do Youtube Como na página do Facebook que estamos assistindo nesta manhã A nossa gratidão a Deus e na vida do evangelista Professor Coronel da Zé Brasileira Nossa amada irmã Manuel Valentim Que nos ministrou uma excelente alma nesta manhã Como os demais professores sempre Trazido aqui os ensinamentos Para edificação espiritual da nossa alma E nosso conhecimento Enriquecer o conhecimento E é interessante que a Igreja É a maior agência de propagação Desse mistério que estava oculto Jesus deu essa missão E de por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Quem crer Não dizem que todos vão crer Ou creriam Mas eles dizem Quem crer Não é só Não é o bastante crer Quem crer E for batizado Em esta condição Será salvo E nós modificamos a Deus Que todo dia O evangelho de Jesus está sendo pregado Uma manhã fria Tivemos aqui Um grupo de irmãos Nesta manhã A nossa gratidão a Deus Aos nossos visitantes Nosso irmão Ismael Ismael Gomes da Silva E seu amigo José de Souza Que vieram da cidade Brasileiro Estado E ao I Estão a trabalho Na fábrica da Silva Na construção da fábrica E nossa Gratidão Os irmãos Que vieram nesta manhã Estão convidados Para voltar Mais da noite 19h30 Mais um culto De louvores No coração a Deus Feliz Vem ali O irmão Benedito Rodrigues Lopes Estava Um soldado Irmão O irmão Rodrigo Estava Assistindo Uma na casa Deu E depois Tudo errado Mas não é o ensinamento Para o professor É a situação Que vive O mundo Pecaminoso Aí fora Não pode entender Vamos de pé E dizer adeus Uma missão Eu acredito que À noite Já tem algum Pregador Agendado Para os colegas Para ministrar À noite Não temos É o evangelista Fernando Teodoro Oi? Eu pensei agora Ah, pensou agora Pronto Então já está Profetizado Pode ser Irmão Fernando Evangelista Fernando Teodoro Vai estar ministrando Para nós A palavra de Deus Hoje a noite Senhor nosso Deus Nosso Pai Nossa gratidão A Ti Meu Cristo Poderoso Por mais esta escola Dominical Que tivemos Nesta manhã Tanto aqui na sede Como nas demais Congregações Também no campo Em todo o Brasil No mundo Onde Senhor Estas nações Foram ministradas Ah, Deus Nós estamos Realmente Convencidos Pelo Teu Santo Espírito Revelado Aos nossos corações E o Senhor Por Sua graça Misericórdia E bondade Nos nivela Senhor Outroramos Éramos Pecadores Errantes Servíamos A Deus Os estranhos Senhor Mas Temos Um Cristo Aleluia É o único Sacrifício De Cristo Na cruz Do Calvário E hoje Nós temos Essa liberdade De anunciar Que o Senhor Jesus É o Salvador É aquele Que liberta O mais vivo E perdido O pecador Fazendo De todos Uma nova Criatura Pai amado Nós rogamos De Ti A bênção Do Senhor Para todos Os Teus servos Nesse dia E a misericórdia Repreende O mal O vírus Repreende Senhor Guarda Os Teus servos E servos Senhor Protege Com a Tua Graça Senhor A cidade De Araguari O estado De Minas Gerais A nação Brasileira Nós oramos Pelas Autoridades Constituídas Pelo Presidente Da República Do Brasil Pai nós Suplicamos De Ti Pois É uma ordem Do Senhor Da Tua Palavra Para nós Orar Pelas autoridades E os que estão Em evidência Jesus Nós Te pedimos Pois Quando o justo Governa O povo Alegra Está escrito Na Tua Palavra Que os Seus Filhos Estejam Felizes Na Graça E na Bondade Do Senhor Nós Te pedimos Estas bênçãos Pelos Enfermos Senhor Oramos Pela vida Do irmão André Internado Na Medicina Em Uberlândia Que a Sua Pressão Seja Controlada Pai Ó Deus Nós oramos Pelos demais E vemos Alguns Que estão Passando Por alguns Problemas De ordem Familiar Conjudal Ó Jesus Tem misericórdia Conceda Paz Nas famílias Nós Te pedimos Estas bênçãos Te agradecemos Em nome De Jesus O Teu Filho Amado Que viria Para sempre Amém A Graça De Nosso Senhor Jesus Cristo O Amor De Deus E a Comunhão Do Espírito Santo Seja por todos Nós Hoje e Sempre Amém Tenham Todos Um Excelente Domingo Na Graça Do Senhor Jesus Amém 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 Obrigado.